e fala galera tudo bem com vocês por aqui tudo certo é quase já anoitecendo aqui galera resolvi fazer um vídeo aí para tá finalizando aí a sexta-feira já tampei todas as casinhas aí com cortina saco plástico lençol tudo que eu tenho aqui eu tô fechando tá fazendo muito frio galera fez mínima de nove graus aí então amanhã também tá prometendo mais um friozinho aqui no paraná e como tá ventando galera isso faz mal para as aves aí eu decidi fechar aí apesar de ter acabado o inverno já parece que o frio tá chegando agora aqui então aqui eu fiz uma limpeza galera que tinha umas mamoneira aqui pede mamona e eu já esbocei os buracos aqui vai ser dois aqui dois ali no fundo ali que tinha uma maneira ali não deu para cavar mas amanhã eu quero tá fazendo esses buracos aí e talvez até assentando já as liga no lugar para mim fazer mais uma gaiola aqui e felizmente aconteceu um fato triste ontem galera eu cheguei do trabalho tinha três três animais toda arrebentado galera brigaram acabou escapando aí o o fera para quem não conhece o meu povo vinha e ele começou a brigar com o forasteiro e eu acho que o pescoço pelado foi separar galera e os três embolou na briga aí felizmente tá bem feia situação deles brigaram por aqui galera eu percebi agora pouco quando tava cortando sequia tudo cheio de sangue e eu não vou nem tá mostrando os animais aí galera tá bem bem judiado mais prejudicar de todos é o pescoço pelado que eu acho que ele foi separar porque os dois respeitava ele né e ele tomou pancada dos dois lados mas estão comendo estão comendo sozinhos que já é um bom sinal mas tá bem arregaçado né galera não é nem exagero meu não é esperar pra ver né galera já tô cuidando deles o que menos se arregaçou for forasteiro creio eu aí que ele escapou da briga e deixou os dois brigando depois e só que quando eu cheguei tava um em cada lugar não tava nem um perto do outro não dá nem para saber o que que aconteceu falar que quem bateu em quem mas e o pescoço pelado tá aqui o fera tá aqui do lado os dois que brigaram já ensaquei bem aqui porque tá frio eles vão eles vão sentir mais ainda vão sentir febre frio e aqui tá o carijó tudo tudo guardado aqui galera por causa do frio aqui realmente faz muito frio coloquei o carijó filho o pescoço pelado filho aqui e a e é porque ele tava no lugar onde tá o pescoço o pescoço pelado pai mas como ele tá machucado eu coloquei lá que é lá o carijó mais velho no fundo e felizmente acontece é escapou o fera escapou do mesmo lugar que escapou o galo branco meu e que eu tinha um galo branco na época e escapou e brigou com galo índio bola preto que eu tinha aqui aí acabou morrendo então foi do mesmo lugar foi dessa casinha aqui galera essa gaiola e se escapou o fera mas o escapou por baixo aqui e agora eu vou tá reforçando mas eu também não vou deixar mais galo ficar solto cara é quando eu não tiver aqui se eu for sair por algum motivo aí para trabalhar ou outra coisa do tipo vou prender todos os galos e se algum dia acontecer de escapar de novo não vai ter ninguém solto para ele estar brigando então esse problema não vai existir mais aqui já perdi perdi um galo assim perdi um galo que não era meu que tava emprestado assim e é muito ruim né galera perder os animais assim então para cortar esse mal pela raiz vai ser desse sistema agora não vou deixar mais nenhum galo solto vai ficar todos os galos presos só vou soltar quando eu tiver aqui ou vou fazer algum vídeo aí que eu tiver acompanhando eles porque eles brigam para matar mesmo galera não tem outra combatente é isso e não tem outra conversa é graças a Deus eles todos os três não tem espora o pescoço pelado ele tinha brigado a última vez que quebrou as duas esporas dele se tivesse grande provavelmente ele tinha matado e se fosse ele contra um pelo outro digamos um contra um com certeza ele tinha matado também porque e ele é muito raçudo galera mas o ele enfrentou dois na verdade foi separar então não sei o que teria acontecido se fosse ele contra um só né mas eles não briga com ele eles foram brigar um contra o outro e aí o pescoço pelado só foi separar mas aconteceu aí felizmente é isso aí galera que já tá querendo anoitecer já o galinho já tá empoderando a imagem da câmera é sempre mais clara mas tá um pouquinho mais escuro aí do que dá para ver na câmera grande abraço a todos aí galera uma ótima sexta-feira bom final de semana todos amanhã estarei fazendo mais um vídeo aí forte abraço todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo galera